O Camarino Jesus 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 Jesus, Jesus, Jesus Amarimos, Jesus, Jesus Amarimos, Jesus, Jesus Amarimos, Jesus, Jesus Amarimos, 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 Jesus Amém. 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 Permissamos que vocês tenham gostado de vocês no coração. Nós temos que saber que eles o que vocês estão falando vocês estão aqui no seu cabelo, com os contos de bairro. Então, nós temos que estar fazendo assim, vamos aos carros sem os hinos e desligados. Quando nós estamos fazendo assim, eu estou fazendo isso, se eu e a pessoa você está vendo, não é assim, não é assim? Ou é assim? Não é assim? Amém. 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 O que é isso? Proverbs 16.1. Nós podemos fazer nossos planos, mas Deus tem a última palavra. Nós podemos fazer nossos planos, mas Deus tem a última palavra. Nós temos a plana do mundo, que é a plana do mundo. Ele diz que a palavra, para talvez ser isso para acontecer, que é o mesmo que Deus esteja. O que você quer dizer? Na Psalm 16, é uma das minhas favoritas. Eu não vou falar nada sobre isso. Ainda assim, todos nós temos um plano. Quando você está aqui, você tem um plano. Você tem um plano. Você tem um plano. Ele tem um plano que você tem um plano. Não é um plano. Eu posso dizer um plano que você está aqui. O que é isso? Verso 2, you may think everything you do is right, but the Lord judges your motive. What is the motive behind? Of course, now we have a plan. Now we have to make what's in a deal, because search my motive. My true verse 3 verse 3 verse 3 verse 3 verse 3 verse 1 verse 4 Nā gan chā nele. Dei chocou si a分andza va gussi da praveha ne bicole plantlado. A分andza va os da praveha ne bicole plantlaco. A分andza va os da praveha ne bicole plantlaco. Nā gan chā nele. Iha solets, c'est diempou. Le vidi as nau habam aço, di bon amare fi a peteza di bison an nawe, de seo kung bolani dele kama. Nā gan chā nele. Até aqui. Salmo, amarela, 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 amarela. Patrona da canichane, o mandante kuma guguye, mama mewena, ufumele, simagate, wama nelikama, ligurkihinda. Salmo, amarela. Mi va hoge da sofunga medu chapter 10, o veske de 4 en da zoji, no canza uye isse, O que é isso? ... ... ... ... ... ... Ele não consegue tão riqueza com aância. Ele entrou aqui sobre você e eu manguei com você! Eu não sou assim que estou todo mundo. Se você não pudesse agir para fazer uma chave de espalhinha. Se você não pudesse agir para estar um derrubado e boa vida a gente. Você não está no plano de vida que está com tudo. Você não está lá no plano de vida. Você não está lá no plano de vida. O que é isso? Amém. 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 O que é isso? Não é que eu não me lembre, mas eu não me lembre, mas eu não me lembre, mas eu não me lembre. Não, não, não. It's lovely in the Word. Salmo 107 for the manhã, verse 20. Sons of one of the men, verse 20. He sent forth his word, monoplete kinchas. He sent forth his word and delivered them and healed them from their destruction. Wati paumia no wati, wama pilisa, wabendama kecho wabufu. Wabendama kecho he rescued them from their grave. Second thing he sent his word and healed them and delivered them from their destruction. He delivered them through his word because the word has got power. Leifline marsha, axil fundis, lopilisa, norna no nakuna ko upi huye thunder as he rofundis, roame naan leifi axil go, funame leifi Amém. 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 Bom dia veneno de novo tempo, pelo menos não me falta. Eu te lembro, o que a gente coste faz ver com os 4 anosno... Eu menino gritando as pessoas de novo e mais um idioma e ela me senta em casa. Amém. 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 Desej 7. Gente, Desej 7. Nosso rebaixado. Desej 7. Desej 8. Desej 8. Desej 11. . 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 2 Kings chapter 18 Lako na ingo sese siria Maifuna Kudu reita Laga juda Ya tumela, ukala, liv Ya se bapi Mungunukul base hafa Hamad Base base hafa Bapi Umanue Tunielue liv La tana itin Lasta ufunda Kola suminza Manitungu Deput IT Chapter 17 Umanue Sie In Kudu re conservative Unti ol Kuri 馬 O que é isso? Nome, 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 Nome. E aí Eu não vou mais para você mesmo não te aproveitá-lo. Mas não tem pra você. Eu te amo! 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? e aí o 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